Já tava de muito diferente, tinha um ano Aí eu te dava um pouco sozinha Pra segurar essa relação Na nossa cidade, toda noite, podia Naição, só tem detalhes Tava sentido que sempre foi na minha Eu não sou trouxa E não nasci ontem Rastriei o GPS e descobri a sua noite Cidade, parabéns Com o amanhã, FBP do Brasil É você Eu vou acertar pela tua memória Pega a sua franja, coloca pra virar e vai se futei Você tá de parabéns Com o amanhã, FBP do Brasil É você Eu vou acertar pela tua vida Pega as suas coisas Fica com ela, pode esquecer A mulher da escola do mundo Você acabou Tá bonita demais Isso é então a partida dessa paulista E não nasci ontem E não nasci ontem E não nasci ontem Toda noite, dia E não nasci ontem E os corretários Tava sentido que sempre foi na minha Eu não sou trouxa E não nasci ontem A minha E eu não nasci ontem O amanhã, FBP do Brasil É você É você Eu vou acertar pela tua memória Pega as suas coisas Porra, carrega e vai se futei Vem Cidade, parabéns O amanhã, FBP do Brasil O amanhã, FBP do Brasil Quero ver vocês no nosso Instagram